E aí pessoal, quem tá gravando? Oxe não tá aparecendo, ah esse aqui, bom ele tá aqui Tá vamos lá, hoje vamos jogar Super Mario Torn, No Man's Cat, Sirenkyo, Missy On, Dancing Cats, Fluffo Fow Roblox ou Suspects, Mansão Esses dois são com internet Então, vamos ver O que tá esse? Anosinho Não identificada De que país? Eu sou de Brasil, né meu filho? Não tem conhecimento, Davi? Ele, ele, ele vive, ele vive onde eu vivo? São Paulo Só que, hum, era assim Identificado Brasil, São Paulo Muito fácil Demora assim, muito chato Ganhei, 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 ganhei Nossa, eu fui devolando Vamos chegar até o nível 2 É tão bem, sou brasileiro, meu filho Quando eles dizes, eles vêm? Vamos ficar com ós O que eu vou chegar? Vamos ficar com ós Vamos lá, vamos lá, vamos lá E não é o meu nome, só que não é o meu nome verdadeiro, né, gente? Chove. Não vai chover, que eu tô falando isso. Ainda não é a última corrida, só faltar duas corridas. Chove, meu filho. Eu tava perto do último nível, só que foi de pista do lado, né? E esse é o nível 20. Uou! De novo essa pista? Não, 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 não Eu já tô pronta pra comprar um carro Um carro que eu mais queria Futurama Tanto de moeda que tem cota Eu vou comprando um por um Meu pai doi Caraca, tem outro Aí, meu tio Uhul 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 Tchau, meu carinho Lá, que chato Até os próximos vídeos